Eu quero gozar 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 cargoza, 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 cargoza cargoza, 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 cargoza Cargoza, 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 bigosar beleza, e aí pessoas aqui que falam ratos, bem vindos a mais um vídeo, tchau Eu sei que faz uns dias aí que eu não jogo God of War, é porque realmente as coisas estão meio malucas e provavelmente os próximos dias depois de hoje eu não vou trazer game eu acho né, talvez eu traga, talvez não, mas é porque eu vou começar a participar de uma game jam pela primeira vez, então vai depender muito de como vai rolar as coisas aqui, mas dependendo eu vou ficar bem ocupado e eu não vou trazer mais gameplay por essa semana, talvez, o cara porra de uma data pro Hyper Light Breaker, eu tô ficando puto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tô puto que Hyper Light Breaker não tem data, tudo bem que Earthblade e Silk Song também não tem, mas o Hyper Light Breaker eu tô mais puto porque ele é o que tá mais próximo de lançar e bom, mas a partir de hoje, a meia noite, ou seja, sábado, meia noite, vai ter a game jam e eu vou ter que ficar aqui prestando atenção por uma semana, é oito dias na real e ver se o que vai acontecer, vai depender muito aqui, talvez eu suma ou talvez as coisas continuem como estão, tipo, uma live a cada três dias, enfim, quero gozar, com sede, nove horas, interromper transmissão, tudo certo, eu fiz, ó, aproveitar que eu tô fazendo essa live, eu fiz live ontem, eu só não fiz de God of War, eu fiz uma live ontem de Power World, porém, a live ficou travada, tipo aqueles vídeos antigos que eu fazia, que a gameplay ficava toda bugada, enfim, o jogo ficou com a tela congelada, porque eu fiquei compartilhando tela com o Fábio durante a live, aí o bagulho ficou horrível, então eu nem vou publicar essa live, se você nunca viu essa live de Power World que eu fiz, é porque essa live foi deletada, ok? Então, é isso, provavelmente daqui a uns dias eu vou fazer uma live nova de Power World pra compensar que eu perdi, só que não vai ser a mesma coisa, né, porque eu já conheço o jogo, eu já vi que é um lixo horrível, chato pra caramba, ou talvez eu nem faça, mano, no gameplay, porque o bagulho é tão chato, que eu não sei nem se vale a pena fazer gameplay de novo, é mais pra compensar o vídeo perdido, não sei por que eu tô falando tudo isso, ninguém vai ouvir isso, ninguém vai ouvir essa porra, ai que enrolação, ai, nossa, eu não tive um comentário ainda no, ai caralho, o bagulho é viado, peraí, mas eu não tive, cara, desde o dia que eu fiz a última live de Geometry Dash, ninguém mais apareceu, ninguém mais apareceu na live da Twitch, foi só no dia do Geometry Dash e depois sumiram, às vezes eu fico pensando se vale mais a pena voltar pro YouTube, porque lá pelo menos tinha a galerinha do barulho, né, o Dagon, a Lore, né, tudo mais, talvez eu volte a postar lá, só que lá é muito ruim, lá fica caindo a internet lá, não sei porque o servidor do YouTube é muito ruim, ó, dá pra ver o, 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 o cara, não dá pra ver um menu que fica os dois, cara, eu tô com piroca no, eu tô com uma piroca no Estou com uma piroca no dedo. Na hora que o símbolo do Atreus parece que ele ainda é uma criança. Hoje é um belo dia para ir deitar na cama. Já faz duas semanas que eu não faço isso de deitar na cama para jogar. Eu só fiz isso um dia. Ah sei lá mano, o maior rolê é ficar empurrando o computador. Mas daria para fazer. Eu vou fazer em um dia mais extremo de dor. De resto eu estou de boa. Essa habilidade eu não gosto muito não. Depois eu testo outra. Eu quero dinheiro, eu quero bater em velhinha. Ah, 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 ah. Eu quero pelar as velhinhas, eu quero dinheiro. Cara, isso aqui eu não vou fazer upgrade. O bagulho é muito merda. Cara, como é que eu uso essa habilidade? Como é que eu uso essa habilidade quando está o Kratos? Será que tem alguma coisa que eu não sei? Sei lá. Faz o que? Uns quatro dias que eu não... Quatro ou três dias que eu não faço live, né? De God of War. Nem lembro mais direito onde eu estou. Mas então, o que é aquele símbolo ali? Vocês viram? Penhascos ardentes. Cala a boca, porra. Mas tipo, tem os pontos ali. E tem uma habilidade separada. Cadê ela? Calma. Ah, era isso. Nossa, Ingrid. Que belos golpes. Erva Ulta! Ah, ela atirou automática? Fica no chão, filhista. Fica no chão. Bom, eu finalmente aprendi qual é o golpe que apareceu ali. Era só apertar e segurar. Ou seja, já dava para fazer isso com a Treus. Já dava para fazer isso com a Freya. Já dava para fazer isso com... Ahn... A Angry Moda. Eu só não sabia. O tutorial do jogo é uma merda, né? Porque ele aparece e some do nada, né? Mas bom, agora eu sei que é apertar e segurar. Ele só olhando. Aonde temos que ir agora? Mano, ele mal tá atacando esse cara aí. Esse gordo. Nossa. Nossa. Você não pode... Agarrar os outros assim. E o que eu ia fazer? Te jogar? Essa espada não faz nada. Ah, é a minha espada que faz isso. Ele... Ele não faz nada. Moleque. Tem coisas lá em cima, tacando fogo na gente. Usa logo o seu arco. Mira nos caras acima da gente. Ué. O arqueiro é você. Usa logo o seu arco. Ah, usei errado, porra. Pera aí, ó. Tão apertando o X que faz o treco. Tão apertando o X que faz o treco. Olha, eu recebi o pagamento de sangue do seu pai pelo que aconteceu com os meus filhos, mas não de você. Como assim? Como assim? Oh, não. Não vou deixar o pai de todos esperando. Por falar nisso. Máscara. Certo. Máscara. O cara é um Toglodita. O cara é um Toglodita. Tô tentando. Esse bagulho fica a maior tempão. Mas o Toglodita é muito pica. Quero dar uma olhada aqui. Onde que tem uma bigorna, idiota? A gente tem que passar pelas pedras, aí pode ir. Caralho, o corte mó silêncio bizarro. Imagina, o que isso faz com ossos? Pagamento de sangue é? E os gigantes que você matou? Eles eram minha família. Tamur, Runir... Era o seu povo também. Os gigantes eram uma fraga nos nove reinos. E eu me aproveitei de cada uma das mortes deles. Vamos mudar de assunto. Sabe, da última vez que eu vim aqui com meu pai, a gente terminou todas as provas do Stuart. O que você acha que... Não brinque comigo. Os caras também ficam se provocando. Falca! É melhor eu voltar até o Thor. Acho que isso não importa agora. Então vai se foder. Vai atacar aquilo pra quê na minha frente? Porra! O cara teleporta agora? Não. Eu estou brincando. Estudei. Olha, o Moji tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só está inteiro por causa desse pedaço de madeira quebrado. Olha, está claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim, mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é. Erva Uta! Você tem talento, garoto, mas te falta agressividade, na minha opinião. Pode subir o nível. Olha eu, confiando em você. Próximo dia. Próximo dia. Garoto, para onde a máscara está apontada? Cala a boca, porra. A máscara está puxando para esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não estava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aê, vem ver isso. Cadê tu, porra? Assim que der. Espera, o santuário de Sward. Você não morreu aí, morreu? Quanta vida. Não, mas estava pensando... Bom, isso é problema seu. Ah, lá vai, gente. Vamos cuidar deles antes. Qual é, Thor? Só dá uma olhada. O que você tem a perder? Tempo. Nossa. É isso mesmo. Pode deitar. Já cansou? Nem um pouco. Deixa eu ver a minha vida. Nem um pouco. Ah, foi. Holy shit. Outro ogro? Tá. Estou um pouco preocupado. Dá pra ajudar aqui? Já que estamos com pressa, vou te ajudar. Alka! Nuca! Cuidado, não! Cuidado. Urbô. Ai! Ai! Eu sou um burro. O pai de todos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Tá. Fica bem aqui. Sim, senhor. Não estou entendendo nada. Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espera. Sol é! Quero um desafio! Agora para o santuário. Tá. A máscara quer que a gente siga para lá, mas a gente vai para o santuário antes. A gente acha o outro pedaço quando o Thor voltar. Mas onde é o santuário, caralho? Deixou bem na cara agora. Ae, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É. Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. E aí já tem um baú saqueado. Não tem dinheiro nessa porra. O santuário tá ali. Cara, o cara é muito safado. O cara mente pra todo mundo. De onde é que essas coisas saem? Tionfa! Erva Ulta! Erva Ulta! Ok. Ah, tá. Não. Ai, que merda. Que merda. Eu não assustei. Por que tá aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Você tá atrás da esfera do suor. Talvez. Você tá querendo mais esferas de gigantes? Sabe com que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso povo. E também com um depósito. Não. Parece muito com desafiar o destino. A questão é o que você faz aqui. Reescrevendo a minha história. O Jim te deu isso? Não é. Bom... Ele deu, mas não é. Eu não tô do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro pra ele se é o que te preocupa. Eu com certeza não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Tenho uma esfera pra achar. Pode ajudar se quiser. Vai aparecer o Thor. Tá. Mas tudo bem pra você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo, campeão. O Thor, caralho. O Thor, é o idiota. Ah, olá. Uma espada senciente? Outra esfera. De Stuart. Mas sem alma dentro. Ele tá em algum lugar por aí. Um tempo atrás, você falou de como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas... Fico pensando pra quais terras foram. Quais mares atravessaram. Por quê? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois... Vou achar. Tá começando. Quem é essa? Com certeza não é o Stuart. Olha todo esse gelo. Sim, Mara. Hum... Acho que nunca ouvi falar dela. Ó o Stuart aí. Nossa. Deve ter sido uma luta e tanto. É... Até que... Acabou? Eles pararam? Ah, não. Olha, é porque lutaram... Juntos. Parece que até ficaram amigos. Ah... Bons amigos. Eles tão... É... Acho que tão, né? É... Ah... Bom... Bom pra eles. Mas parece que o... Ah... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante. Que chapação. E depois... O Ragnarok destrói Asgard. É... Eu vi isso no Santuário da Groa. Bom... Isso foi... Interessante. Ah... Lembra a cobra em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer. Eu a vi. Tá ficando... Maior. E crescendo mais rápido que o normal. É... Imaginei que isso fosse acontecer. Ah... Eu vou ficar por aqui. Não quero que o seu... Amigo... Veja que ele deixou passar uma gigante. Claro. Só... Se cuida. Por favor. Você também. Então, tchau. Ai, cara. Tô com medo do Thor. Vai, Ingrid. Acha que o Thor morreu de... Achou que iria derrotar o Nelson Trofão? Ah... Cara, o cara tá lá ainda. É claro. Eu admito. Foi divertido mesmo. Quando eu terminei, tinha montanhas de cómodos cortadas em ventre. Eu não fiz prova nenhuma. Eu não fiz prova nenhuma. Oxe. Eu só apertei um, cacete. Você nem imagina quantos eu acabei de matar. Foi glorioso. Acho que tem razão. Thor de iria adorar isso. Ela ia ser melhor do que você, pelo menos. Não. Não. PUSH. PUSH. Ai, caralho. Ai, caralho. Falou, velho. PUSH. PUSH. Podia ter feito isso antes. É verdade. Parecia que você tava se saindo bem sem mim. Eu confiei em você. Pra que lado? Temos que passar por aquele portão. Ah, é? Eu tinha que fazer algo enquanto você tava lá lutando. Olha de novo pra garantir. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Temos que fazer não, cara. Pelo portão. Como eu disse. Thor? Impressionante, né? Coisa de Deus. PUSH. Ué. Eu pensei que era ali. E foi. Mesmo assim. Que estranho. Não, sabe que tá mandando um monte de postagem. PUSH. Você é um deus. É isso mesmo. E eu também sou. Aqui. Esse é o lugar. E onde está? Na lava? Não sei. Oxi. Droga. Um conselho. Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação. Eu não pensei direito. Ótimo. Melhora-se. Certo. Vamos cair fora. Caramba. Mas como é que ele conseguiu pôr a mão de boa? Ele ficou de boa na mão. Loki. Não tenta me enganar de novo. Você não é um garoto ruim. Mas ainda é um gigante. Vou me divertir matando você. O que fez? Loki. A fenda tá mais forte. Olha. Conseguiu. Olha. Uma das frases ficou completa. Dá pra ler tudo. Consegue traduzir? Ainda não. Bom, eu tenho uma teoria. Se acharmos o resto disso, podemos usar pra investigar aquilo. Sem perder, sabe, um olho. Ou pior. Olha só. Somos uma bela equipe. Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Baldur. Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal. Aprendi muito com ele. Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo. O que ensinou pra ele? Nada. O que eu poderia ensinar? Exato. Bem que eu queria saber onde tava isso. Na verdade, eu já sabia onde tava. Mudou de ideia? Bem, eu ainda não sei muito bem porque vim pra Asgard. Mas agora eu sei que não foi. Pra espionar. Você tem que saber que pode confiar em mim. E se eu vou te ajudar com isso até o final, também tenho que confiar em você. E confiança se conquista? Pegue isso e descubra o resto. Isso se você ficar. Você vai me dizer o que tá procurando exatamente? Se traduzir isso, eu te conto tudo. E nisso, rapaz, pode confiar. Que porra. Adoro, que a porra do vilão final tá aqui. Você sempre pega pesado assim como o Thor? Parece que você tá meio bravo com ele. Uh, que intrometido. Quer saber coisa pessoal? Eu te entendo, mas não é nada disso. É que... Bom, sendo sincero, é a única linguagem que ele entende. É sério. Vai lá e tenta ser bonzinho com ele pra ver o que acontece. O cara tá pegando as coisas dos outros. Crânio de dragão na biblioteca. Nada demais. E... Sobre a espada... Cara, eu achei engraçado que tem um crânio aqui dentro e tá todo bagunçado. Não é como se fosse um prêmio. É como se você ter caído sem querer. O nome da Alma dentro dela é Ingrid? Não ouço ela, não sei por quê. Alma? Quem te falou que... Olha, menino. Quero um conselho. Não deixa ninguém te ver falando com uma espada, tá bom? Pega mal. É legal falar com ele. Mas é pra ir pra onde agora? Vem comigo, viu? É, é pra cá mesmo. Lute. E por acaso tu sabe o que vai fazer, cara? Isso é antigo ou ele manda pintar em ele jovem? Vai aparecer aquela mulher chata de novo? Ae, você voltou. Cala a boca. Bom... Esse dia foi estranho. Exato. Põe na cara. Põe na cara. Põe na cara. O que eu tô fazendo, cara? Põe na cara. Legal. Certo. Pode dar atenção. Põe na cara. Que coisa legal. Continua na cara. Que coisa legal. Que coisa legal. Bom dia, cara. Sem novidade. Eu tenho um plano. É mesmo? As normas. Nossa, ela tá metendo um monte de planta. Do nada. Já as achou uma vez. Acharia de novo? Posso tentar, mas... Não vejo como isso vai... Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem. Elas não gostam muito de cooperar. Só preciso encontrá-las. Onde procuramos? Ele tá corcunda. Midgard. Mas se o Atreus estiver em Asgard, não tem como tirá-lo de lá sem um exército. Devemos estar reunindo um. É. Nada como uma guerra catastrófica pra melhorar a situação. O garoto parece saber se virar. Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele. Você também tem culpa nisso? Encorajou essa tolice dele? Essa confusão? Eu não busco guerra. Mas se o Odin sequestrou o meu filho, não duvide do que eu sou capaz de fazer. Sua natureza sempre esteve clara, Kratos. Mas você, Freya. Guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia. Espero que o conselho das Nornas abra seus olhos. Talvez o meu não tenha mais utilidade. Cara, ele é muito boiola. Tia, pare. Agora não é hora de nos separarmos ainda mais. Venha. Sente-se. Por favor. Olha lá, dá pra todo mundo. Tá bom. Parece uma puta injeção de linguiça. Mas tá bom. Mas daquelas. Aquelas que enchem o linguiça é um enorme. Caralho, parece chato isso. Pera. O que o Fabio tá mandando? Pera que o Fabio disse que ele vai contar um segredo do nada. Pera aí. Deixa eu ver se isso aqui não tá aparecendo na live. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mas é sobre uma coisa pessoal minha aqui que tá rolando. Eu não sei se eu já contei pra vocês, eu não vou contar. Mas tá rolando umas merda aqui, pessoais pra mim, né? Eu falei isso durante a live do Moonlighter e o início da série do God of War. Mas eu tô passando por uns mal bocados aqui. O Fábio também tava passando, mas não tantos. Assim, é, o dele foi bem ruim também. Foi parecido com o meu. Mas resumindo, é a questão de saúde. A única coisa que eu dei, ele muda as pessoas que são. Não sei por que eu contei isso, ninguém vai ouvir mesmo. Que bom, acho que é exatamente por isso que eu contei. O que ele tá fazendo? Espada, 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 espada. Demorou, hein? Eu adorei que ele só reajou... Asgard, Jontunhaen, que é o reino dos gigantes. Asgard, Jontunhaen, que é aquele do inferno. Dos anões? Não, esse é dos anões. Agora é esse. Ah, a gente só fica aqui. Pior que... Midgard é minúsculo. É realmente bem minúsculo. É realmente bem minúsculo. O Ateu saiu mesmo de Midgard? Estive lá há pouco e não achei indícios. Se o Odin o convidou, deve ter aberto um caminho. Não, não é a única explicação. Onde encontramos essas Nornas? Eu encontrei alguns fios delas perto do lago. Eu guardei um pra fazer magia, mas podemos usá-lo para encontrá-las. Só lembre-se de que elas não querem ser encontradas. Agora vai ficar difícil pra variar um pouco. Vamos no Trenó que eles tentam me matar, vagabunda. Midgard, senti falta do vento congelante dos ataques de invasores. Acham que o Kratos é responsável pelo fim do Linter e que matá-lo vai resolver. E de onde tiraram essa ideia? De mim, é claro. É claro. Venham. O que é que você se cuzou? Olha, os caras não comendo o quê? Passando fome só, né? Quietos! Agora... Ela é amiga. É melhor você dar isso a elas. Assim que as lobas farejarem as Nornas, só vamos ter que segui-las. Hum... Vou abrir o portão. Sem choro. O pelo delas está emaranhado. Você não tem escovado? Elas são Nornas. Pelo emaranhado provoca doenças. Cuide delas e elas cuidarão de você. Cara, o que exatamente você quer perguntar às Nornas? Como encontrar o meu filho? Nada mais. Não acha que há uma chance de esclarecer toda a confusão sobre a profecia? Talvez uma segunda opinião sobre a sua suposta morte? Não me falou da sua profecia sobre morte. Quando Atreus e eu chegamos a Jotunhai, achamos um moral escondido. Ah é, Jotunhai a gente já foi para a Terra dos Miligantes então. A própria fé. Previram toda a nossa jornada há muito tempo. Quem encontraríamos? Com quem lutaríamos? Tudo aquilo aconteceu. Mas você não morreu. Aquela imagem é de um momento futuro. Entendi. Nunca pensei que você temesse a morte. O problema não é esse, é? Não. A morte pode me levar quando chegar a hora. Talvez não seja o seu futuro que eu preocupo. A Fê fez você partir em uma jornada e ela queria garantir que você visse aquela imagem no fundo. E você ainda não entende o motivo. Não quero mais falar sobre isso. É meio cocôzento controlar isso, mas eu faço também pelo meme. Mas é meio cocôzento. É meio, sei lá. É muito engraçado a movimentação, é muito tosca. Agora que estamos no lago, como achamos as normas? Observe as lovas. Viu como apontam a direção com a cabeça? É verdade. Bom, o Lago dos Nove já teve dias melhores. Os invasores estão bem à vontade aqui. Não lhes voltei aqui depois da nossa batalha com a Sigro. Ela também fala com orgulho daquela luta. Sabe sobre isso? Ela contou tudo quanto... É sério que vai ficar essa viadagem? Ela via um aliado em você. Muito antes de eu vir também. Rainha Valkyria. Uma aliada. Eu sou a Rainha Valkyria. E Sigrun estava bem determinada a me lembrar. Eu devia saber que a Sigrun estava ajudando você a se recuperar. É muito real. Sabe? Inteligente. Meu Deus! Meu Deus! O fio do destino que estamos seguindo não é a vida de alguém, se é o que você quer dizer. As Nornas usam isso para marcar o caminho quando saem do poço. As Nornas vivem em um poço. Não. O poço de Urd, o lar delas, é... É difícil de explicar. Ele não fica em um lugar fixo. As entradas variam. Um lugar inteiro sob a influência delas. Onde o intangível torna-se tangível. As lupas levam até aqui. Eu tava achando mó foda ali o bagulho. Pensando que era lá na água. Tentando descobrir em que ponto da água era. Pra no fim era só seguir reto. Foda-se. Porra, broxou demais agora. O bagulho era mó... Sem graça. Um lugar quente abrigado. Admito que não senti falta de Midgard no Fimbu Inter. Obrigado. Hm. Logo vamos descobrir. Droga! Cuidado, bom ataque! Ai, porra! Ai, porra! Foda-se! Esquerda! Olha a esquerda! Cuidado com o ataque! Cuidado com o ataque! Porra! Peraí, porra! O que é? Peraí! Peraí, porra! E, não? Cidado com o ataque. O que é? Peraí! Ah, é! Nossa, eu nem lembrava disso! Morto! T쳐! Peraí! Peraí! E aí Ataque visto por trás Espera aí, porra Ai, voa é o meu coisinho Que isso? Ai, ai Ai, que susto Olha, sobrevivi Sobrevivi Mas eu jogo mal Qual foi essa? Se isso não ajudar a achar as normas, pode esperar Sinto um vestígio das ilusões delas aqui Parece coisa É, dá pra vocês calarem a boca por um segundo É, dá pra vocês É, dá pra vocês É, dá pra vocês Estar dentro da própria mente Mas se entrarmos juntos, vamos estar um na mente do outro Espere Se prepare para o outro É, dá pra vocês É, dá pra vocês É, dá pra vocês Foda-se Foda-se, total É, dá pra vocês Tchau Isso Isso aqui é bem legal Tchau As irmãs do destino Nossa Eu não pediria para mudarem o passado Mesmo que elas pudessem Eu só quero informação Isso 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 Já é bem perigoso pelo que sei Parece que late mais Parece que late mais Quando Tá reto Fica bem na cara Veja Veja Eu sinto alguma coisa Nessa direção O que exatamente? Outra ilusão Está vindo dessa parede As Nornas estão escondendo algo Obna Nada Outro lugar Que merda Que merda Emboscada Tá Porra Não Invasora Esquerda Atrás de você Cuidado Atrás de você Que frio Você também Tô mano Ah não Vai se fuder Inimigo Atrás de você A 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 What's up, what's up Nossa What's up Que busca Foram todos Tá bom, cala a boca Você só fica em silêncio What's up What's up What's up What's up What's up What's up Foda essa história Tá contando a história e do nada Ah, esse é o lugar, dane-se Temos que seguir para cima Por aqui Ah, sim, legal e pá, mas Cadê o resto? Sinceramente, foda-se, vamo lá Ali, consegue abrir caminho No gelo Agora as Nordas fazem paredes de gelo mágicas Não, acho que a água congelou E eu com isso E o último Nossa, tá faltando um, cara Nossa, tá faltando um, cara Kratos Fale mais da sua terra natal Era violento E cruel Parece igual a essas terras aqui Era mais quente Cadê o último negócio? Ah, tá ali Nossa, eu não tinha nem visto Aí Tá demorando muito Para recuperar a vida Repito Repito de novo Tá demorando demais Ok Amém. Voltei. A Mel tava tentando entrar no quarto, eu tava vendo ela. Cara, a Fabi mandou 6 áudios de sei lá quantos minutos, meu Deus. Tá uma hora de live. Eu vou a mais uma hora. Tem umas 23. Só tô vendo se o mic tá bom. Geralmente eu faço isso só quando muta, né? Mas é isso. Demorando demais esse negócio da... Tá demorando demais os maçãs. Tem que esquentar essa porra, mas como é que esquenta? Finalmente ele usou o machado como algo normal. Mais amigos seus. Não disse para a perna. Em cima! Pobo inimigo! 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 Da esquerda! Calizou! Não sei o que as normas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Mais um out. Eu acho que deve ser um negócio importante. Eu tô ignorando. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim. Obrigado. Muito bonito. Mas manda uma carta para ela quando a gente sair desse frio. É por isso que soube. Não sei o que a gente sair desse frio. Vou pegar é tua minha maenzônia. Mas não sei o que a gente sair de garcía como o seu marinho. Não sei o que a gente também sairá. A gente não vai conseguir se concentrar. Ela deixa você fazer também. Que diferença não vai conseguir a mesma carta para ela? Que diferença não vai conseguir mais canróia. As minhas filhas que saibam a minha maenzônia ou a minha maenzônia. É por isso que as minhas filhas de Carvalho e da casa para a minha maenzônia. Vocês vão conseguir tudo que ser cuidadosa. Não sei o que está causado. Tá, eu fui um pouco estúpido. Ai, pra porra. Ah, esquece. Nossa, eu não sabia que bagulho ia ser hit kill. Me levanta, cara. Olha a flecha. Meu Deus. Compre uma verdade de ressurreição. Ah. O que é isso? 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 Eu tenho Wooooooooin! Com custos de fundo doente doente chão, está mais rápido, você está com descont 不要! thousand 나라bs centrodas de fundo doente doente chão, tem de responder! J Yup! nada melhor do que já saber o que que tu vai fazer eu sinto alguma coisa agora está mais forte por aqui foda-se com a boca vagabundo da magia e hoje azo fábio mandou depois que eu tô um pouquinho preocupado o óbvio 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 o dos óbvio e tava na hora já encontramos sempre na terceira tentativa ai que engraçado mimir estão todos ouvindo esse sussurro sinistro é como uma coceira na mente quer dizer que entramos no domínio delas fiquem apostos ilusões projeções talvez mas não tenha certeza de nada não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de guarda ótimo óbvio 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 o o destruidor o e o o o em E custa uma redução que sai no rosto. Agenda. Não consente. Au. Falou. Eu acho que vai dar mais. Porra. Mas eu. Eu defendi porra. Ai deixa eu arrumar a minha cadeira. Ai que preguiça. Eu vou trocar esse golpe depois. Gratos. Fantasma de espada. Ruína do oriente. Destruidor do destino. Que bonita. Causador de guerras. Alma dos seus. Que se voltou contra seus criadores. Para buscar uma redução que sai no rosto. Ele. Não consente. Ah mas ai eu sou estúpido porra. Muito burro. Muito burro. Mano. Falou. Não consente. 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 eu já sabia como esse cara é bom e ainda estamos nas nossas mentes ele parecia bem real detesto dizer isso mas as partes na sua mente também vão ser reais gostei dessa luta parece que ele tava vigiando a saída é da frente ai meu deus ah não esse puto não qual que é o menos eles eu tenho trauma desses bichos ah 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 e esse lugar quase parece familiar mas é diferente como uma lembrança confusa e também bastante hostil as irmãs já deviam saber que não podem me impedir cara pensei numa coisa e se a gente for mais furtivo na próxima batalha e não se foda mesmo que se foda o modo furtivo o bagulho é mulher freia dos banheiros mestre da machina rainha das artes bruto do boss freia de asgard destruidora de tudo o que desejava proteger sempre com uma arena de vida eric não consegue mudar eu acho que eu tô com umas quarenta picada de mosquito aqui no braço e duas deve ser de dengue dengue não de aéreos e gipsy pelo amor de deus e tá tendo os mosquitinho aqui aqueles branco e preto e aí 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 eu e aí e aí e aí Cara, lembra desse bicho? Não, 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 não. Ai, odeio esse bicho. Mais um bicho do mesmo jogo. Ai, cara, tô com protuberâncias no cu. Bom, resumindo, tá voltando os bichos chatos. Bom, o que lintar é de Raxilver, genuíno. eu acho que essa aprovação toda tem uma vantagem pelo menos não precisamos nos apresentar não é pela sua reputação elas vêm a vida inteira de qualquer um que se aproxima e não aguento mais as luzes é uma aparição magia rebelde caramba olha aquela coisa o que é o meu bagulho o caralho Ela é a porra do meu negócio Aqui Vai, caralho Ai Muito legal o barulho Vai, caralho Ataca Ai Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não não é tão forte sem as suas mãos aqui bicho bizarro mano gostei um monte de coisa aleatória para pegar vai se foder eu não sei se perceberam mas era três dos itens era a mesma coisa eram três itens iguais só que os cara quis colocar vários ali para aparecer que ganhou bastante coisa eu acho que caralho acho que ai caralho pronto agora sim minha cadeira tá quebrando nossa é uma canseira isso é é aprimoramento de arma foda-se por aqui e as nossas estão naquela o pedaço chato assim essa luta foi legal a luta foi legal mas caramba que encheção de linguiça o que é isso é bem incômodo sabia que fica a garela quando está assustado assustado eu tô no máximo apreensivo para caramba e aliviar atenção com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem como ousa tacarela mas ele tá mesmo uma porta agora é sério ó faz tempo que ainda eu vei isso o bagulho falto automatico que triste meu filho eu posso sentir tudo ah o que por que você eu trouxe aqui vocês não são bem-vindos aqui Que emocionante, que emocionante, cara, eu acho que quase todo santo jogo de historinha tem isso, né? Uma cena assim, uma cena de nada, porque isso aqui é nada. Vocês não vão encostar, não vão machucá-lo! Ninguém machuca o meu filho! A nossa é eu! Não! Cara, aqui! Vem me buscar, me tira daqui! Que fofo! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não aumenta! Você serviu ao Odin desde o início, até ele perder você naquela árvore! Ah, eu vou morrer aqui! Porra! Porra! Eu virei um homem melhor, um pacificador, um aliado de todos! Você foi aliado de Freya quando ela sofria! De Skade, de Groa ou Titânia? Não, Groa! Você sempre ficou do lado de um homem's poder! Ai, cara, que bagulho chato! Mesmo agora, você vê um Deus violento que não consegue deixar de se unir a ele! Tô com um irmão! Você sempre foi ali! É quem você é! E é quem você! Sempre! Sempre! Não é ela! Não! E claro! Você cara raro! Por isso, amificando! Mimi! Todos! Socorro! Meu monstro! Atreus! Estou indo! Por que ele apreditou no seu filho? Não deixe ele te levar! Atreus! Estou com medo! Por que você não vê ele como eu, Ken? Eu não quero voltar! Eu não quero voltar! Ele mente! É um assassino! Foi só o que eu fico! E agora ele é meu! Matou a própria barulha! Atreus! Estou aqui! Eu não quero ir embora! Ele é meu Deus! Você está aparecendo de onde? Você está aparecendo de onde? Acho que acabou. Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco? O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos levar até elas? Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota. Calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Suba. Nossa, ela só se teleportou. Boa, garota. Teaturas adoráveis, mas tem reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso. Só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Hum. Havia os hipocampos. Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. O que é isso? Oxi. Que isso? Que isso? O God of War nunca meteu. É... Câmera lenta. Chegamos O esconderijo do destino Nunca duvidei de nós Olha um pedacinho chato Tá muito chato esse pedaço, cara Vamos ver Tá, só mais 20 Não, 20 não 15 minutinhos e eu me livro disso E aí eu escuto os olhos do Fabio E vejo o bagulho que realmente presta Que que é A Game Jam Parece um lugar bonito Parece Ih, ela piscou Mas fora isso Nossa, que pedaço nada a ver, cara Precisava desse pedaço no jogo Kratos, Freya A cabeça de Mimir Entram no lar das Nornas Exitantes E o que elas moram aí? Mó chato esse lugar Mó lugar sem graça Come o que? Hot dog aí? Claro que não Mas o destino é tudo Kratos fala primeiro Eu busco meu filho Você sabe que seu filho está em Asgard Não Você busca O mesmo que todos que nos procuram Saber o fim da sua história O fantasma de Esparta O fantasma de Esparta franze a testa Ameaçador Ele resiste à vontade de grunhir Oh, mais falha Mais falha Vocês arquétipos lamentáveis Buscam se libertar do roteiro Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las Seja clara Você morrerá Você morrerá Kratos de Esparta Mas se ele destrói o destino Também deve ter um modo de mudá-lo Não existe destino, Puck Puck? Que que é isso, Puck? Eles não compreendem Os protagonistas ficam quietos E chamaram ele de Puck, ok Não existe um grande plano Nem roteiro Só escolhas sendo feitas Suas escolhas serem previsíveis Só nos faz parecer proféticas Quando meu filho nasceu Cala a boca! Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade E morreu mesmo Porque você não pôde deixá-lo ir Porque ele tinha sede de vingança E porque você mata deuses O que o Kratos fez Não foi por ódio Devo dar um prêmio a ele? Ele ainda mata deuses Só que agora fica triste ao fazer isso Você é o produto das suas escolhas, nada mais E como suas escolhas não mudam Vai descobrir que Reyndall planeja matar seu filho em Asgard E aí você fará o que faz de melhor E chega o Ragnarok Os céus ardem As cortinas descem Todos saem de cedo É, então De novo, ele não entendeu Focar no segundo ato E negligenciar o final Um erro comum de narrativa Vamos embora Mano, não eram duas? Eu não sabia que eram três Ele sai andando Seguido de perto e por frente Gostei da sua história, Kratos Pena que tenha que acabar tão cedo Não ajudou em nada Bom, isso foi educativo Da hora que falou que elas não gostam de ser vistas Mas elas foram vistas de boa Ficaram bem tranquilas pra mim Foram bem de boa Com prazer Bem melhor Já consigo sentir as coisas voltando ao normal Praticamente o cara quase soltou Uma puta referência mega blaster Da hora É um objeto energizado Importante para o Odin Talvez venha a ser útil Ele já tem... Claro que elas disseram sobre o garoto Vamos impedir Sim, concordo Não vai acontecer Não vamos deixar Claro que a gente não vai deixar A questão é como Você não pensaria seriamente em matar o Ragnar, não é? Farei o que for preciso E acha que isso basta? Não tente dissuadí-lo, Mimir Você conhece o Handel Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel E tão leal que o Odin confiou a Guiá-la Horna a ele Se tivermos a chance de eliminá-lo antes do Ragnarok Não vamos hesitar Considerando os poderes premonitórios dele Esse sim, não é pouca coisa O que? Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato Eu ando bem enferrujado nesse tipo de coisa Não temos como chegar ao Ragnarok Nem como matá-lo Já matei deuses mais fortes do que ele Não duvido disso, cara Meu ponto é outro Um monte de baú aleatório aqui Foda-se Um monte de baú aleatório aqui E é esses vermelho ainda Esses vermelho é mó foda-se Kratos, eu vi uma coisa O que foi, mulher? Ah O que é isso? Lá em cima Na hora que eu percebi Não precisa falar na minha cara Esse é o caminho errado Para sair daqui Olha, vamos lembrar da mensagem das Nornas Cada um de nós tem inclinações E a sua É correr no meio do perigo Para proteger quem você ama Eu não pretendo mudar Não isso E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo Freya Não preciso que você me console Nenhum de vocês A acusação delas foi cruel Nenhum de nós acha A verdade pode ser cruel Alguém pode negar isso? Não Mas o destino de Paldor tinha muitas causas Inclusive a profecia Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra Sobre pessoas que concretizavam profecias Ao tentar evitá-las Foi o que aconteceu Quando a Freya tentou proteger o Paldor E quando eu acusei meu filho De ir para Asgard Concordamos Seria tolice ir atrás do Reyndal? Não Se Reyndal precisa morrer Para que Atreus viva Então Reyndal tem que morrer Como pode dizer isso Sabendo que sabe? Porque se Reyndal é uma ameaça ao meu filho Eu tenho que agir É a sua natureza Parabéns, Nornas Ué É a sua natureza O que é que funciona? O hangout Não vai apresentar O hangout Diva O hangout Você tem que comprar A sua natureza Diva E você O se E a sua natureza Diva Você tem que comprar Acho que eu só vou sair daqui É, é o que eu tava pensando E vai deixar os... Caralho Mano, era isso que eu tava pensando Eles vão pegar um portal aleatório E vão largar os cachorros aqui Vai largar os lobos no meio do nada Dane-se os lobos E vai entrar no portal Beleza Acho que daqui eu acabo a live Tenho certeza que ainda sobrou Alguma ponta solta pra amarrar Dá um dedo pra processar tudo Acho que há questões pendentes aqui do lado Embora, eu prefira passar pelo Em qualquer lugar que não seja Midgard A escolha é sua, cara Foda-se Quero mais que se foda, sinceramente Me fale sobre o poder que Reyndal possui Ele vê o futuro? Está mais pra ler pessoas, ver as intenções Minha intenção é matá-lo Mas saber disso não faz diferença Cara, não subestime ele Qualquer golpe que você tente Ele já vai estar esperando Se você quer encarar ele A gente precisa de uma vantagem Entendeu? Está bem Vamos falar com os anões Há o inevitável Falar com os anões A pressão Eu ainda não entendi Qual é a pira daquele puto Qual é a brisa desse esquilo? Pra que ele está aqui? O que é viado? O que você quer? Chegou aos meus ouvidos Que a Nidhogg foi morta Por causa disso As crias dela estão soltas Pelos nove reinos Eu não sei porque eu fui falar com ele Infelizmente Sem alguém para supervisionar as criaturas As pestinhas com certeza vão aprontar Com o tempo Essas travessuras podem culminar Em nada menos Do que elas devorando Os nove reinos inteiros E para evitar esse destino terrível Quero que você traga os Lindworms até mim Acho que eu posso ser Uma boa figura paterna Verá eles se alimentando Nas fendas espalhadas pelos reinos Use esse item Para mantê-los em segurança E traga eles até mim Prometo que vou recompensar você Quer dizer que vai criá-los Sozinho? Claro Tenho certa espe... Leve o dispositivo de captura Não Eu não Foda-se Leve o dispositivo de captura Aí eu virei para o lado e fui embora Muito foda-se, cara Foi engraçado isso E eu agradeço Se eu não tenho Você não precisa O fogo é um desinfetante Então elas são bem higiênicas Eu acho que eles já falaram Tô falando Tô falando a verdade Isso aí vai doer Nossa, faz tempo que eu não falo desse jeito Quer uma coisa específica? Nossa! Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje Bagulho de merda Ih, isso é um consumível E pra freia? Criatos? Nossa! Mó caro Tch Vamos lá. Cara, eu tô com muito sono pra ver isso. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver. 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 Peguei! Relaxa. Só pode ser uma armadilha, porque o canalha sabe o que queremos. Kratos! Eu nunca vi ninguém tocar um dedo sequer nele. Nunca mesmo. Ou eu já juntei todo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... a dama. Opa! Ainda bem. Que isso? Kratos? Quando quiser. Não estou entendendo nada. Vamos. Não sei do que ele está falando. Que pena que não vai mentir. Eu sei. A gente se vê. Cara, que pedaço chato. Meu Deus. Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo daqui. Ah não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tem uma razão pra isso. O Brock vai. Quê? Não, não, não. Eu que vou... Você ouviu ele. Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Mas que... Seu bostinha. Isso vai nos impedir? Ah, não vai não. Entendi. Foi nada. O que foi tudo aquilo? O que foi tudo aquilo? Ah, é só o Simpre tentando ficar com toda a glória. O de sempre. Não isso. O portal. O que tem de errado com o portal? Acho que alguém me dava ele dificultando as coisas. Deve ser por causa dessas suas visitinhas. Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar. O velho Brock veio preparado. Eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair. Portais que eles nem imaginam. Porque são idiotas. O Brock é muito bom, mano. Ele é tipo um Bolsonaro. Brock, onde estamos? Essa é a sua parada. Túnel de serviço abandonado. Direto pro acampamento da Força. Encontro vocês lá. Vão. Brock. Se escafedeu. Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio nele. A fala é simples. Mas com muita personalidade. Uma superfície impondo. Elfica, talvez? Um ótimo pedaço pra parar e ser feliz. Ah, um minutinho. Bom, gente. Esse foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Eu não gostei muito não. Só gostei do começo. Só gostei do comecinho mesmo. E o resto foi uma bosta. Mas... É. Só foi trocar pro crates que o bagulho ficou um saco. Nossa senhora, cara. Muito chato. Bom, ainda vou ter que ficar acordado por mais uns 40 minutos. Uma pena. Mas... É isso aí. Espero que tenham gostado. E... Bom... Eu sinto que o jogo ainda vai demorar bastante, né? Eu devo tá o quê? Nem na metade direito. Eu tô esperando dar duas horas. Hehe. Pra ficar o número redondinho. Que eu sou boiola. Eu sou boiolinha. Não, mentira. É... Mentira a parte que eu tô enrolando. Eu sou... É verdade que eu sou boiola. Mas é isso aí. Boa noite. Vejo vocês numa próxima. Não sei se vai ter amanhã. Sabe-se lá quando vai ter live de novo de God of War. Tchau.